Se não fosse a graça, eu estaria perdido a vagar, mas pela graça fui alcançado. Temos caminhado durante esse início de 2020 pensando na palavra de Deus, da mutualidade no Novo Testamento, uns aos outros. E quando começamos isso no dia 5 de janeiro desse ano, a primeira mensagem foi amai-vos uns aos outros. Nunca imaginamos que tudo isso ia acontecer e nós estaríamos distantes uns dos outros e precisando muito mais refletir sobre essa mensagem. Entendo hoje que o Senhor nos conduziu a fazer isso, para nos preparar para esse momento. E aí pensamos, amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, não odeie-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros, recebei-vos uns aos outros, não mintais uns aos outros, confessai os pecados uns aos outros, não julguemos uns aos outros. E domingo passado foi ensinai-vos uns aos outros. E hoje quero pensar com você sobre aceitem-se uns aos outros. Mas no domingo passado, quando falamos sobre o ensinai-vos uns aos outros, pensamos na nossa vida como fonte de ensino e aprendizagem. Quase sempre, quando a gente fala em ensino, a gente pensa em sala de aula, em ensino formais, professores e alunos. Todavia, muitas das verdades que nós aprendemos e de princípios e valores que carregamos foram aprendidos por nós em momentos informais, momentos de convivência, especialmente no lar. O apóstolo Paulo reconhece isso na vida de Timóteo, e ele diz que o que Timóteo era, era em função do que aprendeu no lar, da mãe e da avó. Esse tempo que estamos confinados no lar é um bom tempo para recuperar com os nossos filhos valores, princípios que fomos esquecendo ou que fomos terceirizando a outros. A babás, a escola de 24 horas. É hora de, como pais, assumirmos a função que a Bíblia nos dá e ensinarmos. O lar é o melhor ambiente para ensinar a fé, a salvação. O lar é o melhor ambiente para compartilharmos as verdades do Evangelho de Cristo. Quando Paulo escreveu a igreja em Colossos, dizendo ensinai-vos uns aos outros, ele quis dizer que não há nessa vida ninguém que não possa ensinar, como também não há ninguém que não possa aprender. Todos nós podemos ensinar, todos nós podemos e devemos aprender. Mas o mais importante nesse processo é que nós sejamos ensináveis. Que nos permitamos aprender dos outros. E precisamos lembrar que aquilo que aprendemos nessa vida, tudo, seja da maneira formal ou informal, seja na rua, no trabalho ou em casa, deve ser para nos aperfeiçoar como servos de Deus. É esse o objetivo do ensino bíblico, para que sejamos aperfeiçoados para a obra do ministério a que Paulo escreve aos Efésios. O foco é, então, que a gente cresça dia a dia, à medida da estatura, da plenitude de Cristo Jesus. Seja ensinável, mas também seja capaz de ensinar a outro. Hoje eu quero refletir sobre uns aos outros, mas pensando nesse aspecto de nos recebermos e aceitarmos, tomando por base o texto que Paulo escreve a igreja em Roma, no capítulo 15, versículos 1 a 7. Romanos 15, de 1 a 7. Se você puder, abra aí a sua Bíblia comigo, me acompanhe nessa leitura bíblica, na sua Bíblia. E nós vamos ler o que diz a palavra de Deus. Está escrito assim, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porquanto, tudo que Dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância, pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Verso 5. Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, seguindo Cristo Jesus. Para que, unânimes e de boa, unânimes e a uma boca, desculpem, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 7, que nos dá base para a nossa mensagem de hoje, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus Pai. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Eu fui dar uma olhada nesse versículo em outras versões da Bíblia Sagrada na língua portuguesa. A nova tradução na linguagem de hoje traz assim, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Linguagem tradicional nossa, recebei-vos uns aos outros. Linguagem de hoje, aceitem uns aos outros. E aí foi, então, a versão da Bíblia Vida, Bíblia Viva, e lá diz, portanto, acolham-se calorosamente que coisa? Acolham-se calorosamente uns aos outros. E a NVI, muito usada por nós, diz, portanto, aceitem-se uns aos outros. Aceitem-se, recebam-se, acolham uns aos outros. Qual é o sentido disto? Qual é o sentido de Paulo nos dizer que devemos nos receber, devemos nos aceitar e acolher uns aos outros? Só para você entender o contexto disso que Paulo está falando em Romanos 15. Lembra que a Igreja de Roma, já falamos aqui sobre isso, era uma igreja que não estava dividida quanto a fé em Cristo Jesus, mas era uma igreja que estava dividida quanto a questões não essenciais, questões banaisas. As questões principais ali eram a guarda de dias e a comida sacrificada a ídolos. E o que que acontecia dentro da igreja em Roma? Havia um grupo taxado como liberal porque não levava em conta, não estava muito preocupado com todas essas coisas e era chamado então de liberal. E aí, por outro lado, havia um grupo que era taxado de legalista. Por quê? Porque eles consideravam tudo isso coisas muito importantes. Então a igreja terminava dividida entre liberais e legalistas. Se há alguma semelhança, era a Igreja de Roma. Nós precisamos entender que há muitas questões dentro da Bíblia em que o ensino não é claro, não é taxativo. Então, naquilo que a Bíblia não é clara, nós podemos divergir uns dos outros. Podemos pensar e crer diferente uns dos outros. O que não devemos permitir é que essa maneira de vermos algo que a Bíblia não é taxativa, a Bíblia não é clara. As nossas divergências nesses pontos de vista não devem nos levar a rejeitar o outro. Volte os seus olhos para o texto que lemos. Eu disse o verso 7 é o verso chave dessa mensagem. Então, olhe que o verso 7 começa com portanto. Portanto. é uma conjunção conclusiva. É uma palavra que nos remete a um raciocínio anterior e faz uma conclusão a partir dali. Portanto. Então, ele está dizendo há algo anterior, portanto, eu concluo o quê? Conjunção conclusiva. Sendo assim, eu lhe convido a olhar os versículos antes do versículo 7 para então a gente entender o portanto acolhei-vos acolhei-vos ou recebei-vos ou aceitai-vos. Olha o versículo 1 do mesmo capítulo 15 que nós lemos. Ora, nós que somos fortes, interessante, Paulo usa nós, ele se coloca aí como aquele que é forte. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Verso 2 Portanto, cada um de nós agrade ao próximo visando o que é bom para a edificação. Verso 3 Porque também Cristo, Paulo fala dele como forte e diz nós devemos suportar o outro, olhar o outro e agora ele se refere ao próprio Senhor Jesus. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Não se agradou a si mesmo. E no verso 5 ele diz Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo. o mesmo que vocês viram em Cristo que vocês exerçam e façam uns aos outros. Olhe o que Paulo está considerando antes de dizer receber acolher aceitar uns aos outros. Ele está colocando a necessidade de olharmos o outro ele está colocando a necessidade de edificarmos a igreja ele está colocando o exemplo de Cristo e então ele conclui portanto por causa de tudo isso aceitem-se recebam acolham uns aos outros. Paulo desenvolve nesse texto três pensamentos muito claros. primeiro ele nos pede para olharmos o outro considerarmos o outro e não apenas a nós mesmos segundo ele nos orienta a olharmos o outro mas pensando na unidade da igreja pensando na edificação da igreja terceiro ele nos diz que tudo isso é possível e só é possível se nós olharmos para Cristo se nós considerarmos o que Cristo fez e nós nos submetermos a ele eu fui consultar o sentido dessa palavra recebê-vos ou acolhê-vos e os estudiosos do grego dizem que a palavra é pros lambono pros lambano e qual é o sentido dessa palavra o sentido é tomar para si mesmo é tomar como companheiro é tomar pela mão a fim de pôr do lado veja quando Paulo está dizendo aceitem-se acolham-se ele não está dizendo apenas para nós aguentarmos o outro para nós suportarmos alguém mas ele está dizendo para termos essa pessoa como companheiro como alguém que nós pegamos pela mão e colocamos do lado para andar conosco note que a recomendação de Paulo é que nos aceitemos e acolhamos uns aos outros e isso está no contexto de uma igreja composta de crentes vindos do judaísmo e crentes gentios crentes que estavam se dividindo crentes que estavam brigando entre si por coisas periféricas do evangelho então Paulo vai apelar para que se aceitem para que se acolham para que estejam juntos lado a lado porque somos parte da mesma caminhada você quer ver como Paulo desenvolve bem esse raciocínio volte para o capítulo 14 do mesmo livro de Romanos me acompanhe na leitura de 1 a 8 verso 1 Romanos 14 interessante que ele vai dizer no capítulo 15 para nos acolhermos e aqui ele diz Deus o acolheu e aí verso 4 em Romanos 14 ele indaga quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é o senhor para o firmar e ele diz verso 5 um faz diferença entre dia e dia mas outro julga igual todos os dias cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente aquele que faz caso de dia para o senhor faz e quem come para o senhor come porque dá graças a Deus e quem não come para o senhor não come e dá graças a Deus porque nenhum de vós conclui ele nenhum de nós conclui ele vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo pois se vivemos para o senhor vivemos e se morremos para o senhor morremos de sorte conclui ele que quer vivamos quer morramos somos do senhor somos do senhor esta é a razão da recomendação de Paulo de aceitarmos uns aos outros de acolhermos uns aos outros de recebermos uns aos outros porque ele diz é assim ou foi assim que Deus fez conosco a igreja de Roma estava dividida porque cada um estava olhando para si mesmo e cada um olhando para si queria que os outros viessem para o seu lado ninguém estava olhando o lado do outro por isso Paulo vai dizer ora nós e ele se inclui nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos portanto cada um de nós agrade o seu próximo então pense bem para manter a unidade da igreja de Cristo Jesus olhe o outro considere o outro não olhe para você mesmo olhe para o outro lembra de Caim Caim tirou a vida do seu irmão Abel voltou para casa normalmente mas aí Deus o procura e quando Deus o encontra Deus diz assim ou indaga assim onde está Abel seu irmão qual foi a resposta não sei sou eu guardador do meu irmão Gênesis capítulo 4 verso 9 onde está Abel seu irmão a partir daquele momento ali já estava muito claro que nós somos responsáveis uns pelos outros nós não vivemos sem o outro nós somos corpo corpo de Cristo então nós temos responsabilidades uns com os outros nós temos que cuidar uns dos outros nós temos que amar uns aos outros nós temos que orar uns pelos outros nós temos que levar as cargas uns dos outros nós temos que perdoar uns aos outros nós temos que cuidar e aceitar e receber porque somos uns dos outros quando Paulo escreveu aos filipenses filipenses 2 verso 4 ele diz assim não olhe cada um somente para o que é seu mas cada qual também para o que é dos outros ah meu irmão a igreja precisa de harmonia a igreja precisa de paz e no momento difícil desse de estresse todo mundo confinado muito mais aqui a gente precisa de harmonia e de paz então para que isso aconteça olhe o outro pare de olhar para si mesmo pare de achar que você é o centro das atenções pare de achar que todo mundo tem que cuidar de você alguém mais além de você nesse mundo alguém mais além de você na igreja alguém mais que precisa ser olhado e cuidado um dia eu recebi um pequeno vídeo que me marcou muito eram duas crianças deficientes e lhes faltavam alguns membros e elas estavam uma dando alimento para a outra com os lábios e a outra dando com os dedos do pé elas estavam mutuamente se cuidando apesar das limitações elas estavam mutuamente se apoiando apesar das limitações elas estavam olhando o outro e não apenas a si mesmo quando Paulo escreve aos coríntios abra sua bíblia primeiros coríntios 8 de 9 a 13 ele vai dizer assim mas vede que essa liberdade vossa não venha ser motivo de tropeço para os fracos porque se alguém te vira a ti que tem ciência reclinado à mesa em tempos de ídolos não será induzido sendo a sua consciência fraca a comer das coisas sacrificadas aos ídolos verso 11 ele diz pela tua consciência pois perece aquele que é fraco teu irmão por quem Cristo morreu verso 12 ora pecando assim contra teu irmão e ferindo-lhe a consciência quando fraca pecais contra Cristo e aí ele conclui verso 13 pelo que se a comida fizer tropeçar a meu irmão nunca mais comerei carne para não servir de tropeço a meu irmão ah, tem muita gente que é arrogante ah, pastor eu vou fazer quem quiser que se dane tem muita gente que acha que o seu nível de espiritualidade de comportamento de perfeição é o padrão de todo mundo esquece de olhar que o padrão é Cristo e esquece de olhar a consciência do outro veja que Paulo está admitindo que alguns serão fracos na fé e não poderão aceitar algumas coisas que fazemos ou pensamos então é preferível evitar isso para que a igreja não sofra divisão e com a igreja da galáxia as igrejas da galáxia Paulo foi muito mais duro quando procurou mostrar a necessidade que temos de olhar o outro abra sua bíblia para Galatas 5 14 e 15 olha como Paulo foi duro ele diz assim pois toda a lei se cumpre numa só palavra a saber amarás ao teu próximo como a ti mesmo aí o verso 15 ele diz se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros vede que não vos consumais uns aos outros Paulo diz meus irmãos olhem o outro porque se vocês brigam a ponto de de morderem-se tenham cuidado para não se matarem o ambiente daquelas igrejas da galáxia não era nada saudável era de picuinhas era de briga era de gente querendo esganar a gente pense em nós como igreja primeira igreja batista em Teresina pense em nós em mim você como membros dessa igreja temos idosos temos jovens temos adolescentes temos crianças temos gente que mal sabe ler temos gente que tem doutorado temos gente que tem recursos suficientes gente que não tem quase recurso nenhum mas somos corpo somos igreja então deixa eu perguntar a você na sua vida de igreja você tem considerado o outro você tem olhado o outro ou você tem olhado só para você mesmo você tem pensado na felicidade do outro ou apenas na sua se Deus perguntasse a você como perguntou a Caim onde está teu irmão Mareça onde está teu irmão Jacó onde está teu irmão Dionísio onde está teu irmão Lourdes onde está tua irmã qual seria a sua resposta ao Senhor você sabe onde está seu irmão você sabe a situação que ele está atravessando no meio dessa pandemia de ansiedade de medo você sabe como está o coração do seu irmão você sabe as aflições as lágrimas que ele tem derramado você tem se preocupado com seu irmão você tem olhado o seu irmão não esqueça eu e você somos responsáveis uns pelos outros quando Paulo nos manda aceitar acolher receber o pensamento principal é a unidade da igreja a expressão que ele usa é visando o que é bom para edificação talvez o mais poderoso testemunho da igreja de Cristo nesta sociedade pós-moderna seja a sua unidade como assim pastor seringente das mais variadas classes sociais das mais diversas condições financeiras dos mais diferentes níveis de conhecimento gente de todo jeito de toda espécie conseguindo viver juntos em harmonia em aceitação e uns cuidando dos outros talvez esse seja o maior testemunho da igreja de Cristo nessa sociedade pós-moderna este foi o poderoso testemunho da igreja de Antioquia no primeiro século se você olhar atos capítulo 13 verso 1 esse versículo dá um pouco da composição da membresia da igreja de Antioquia e diz assim o texto atos 13 1 ora na igreja em Antioquia havia profetas e mestres a saber Barnabé Simeão chamado Níger Lúcio de Sirene Manaém Colasso de Herodes o Tetrarca e Sal é um texto curtinho não é? mas ora olha a diversidade de pessoas que tinha na liderança dessa igreja comentarista Barclay quando olhou esse texto ele escreveu assim Barnabé era um judeu oriundo de Chipre Lúcio provinha de Sirene no norte da África Simeão era também um judeu mas é dado seu outro nome Níger que provavelmente fosse negro Manaém era um homem dado a aristocracia a corte real e o próprio Paulo era um judeu de Tarso em Cilícia e um rabino mestre dos mestres do judaísmo veja Barclay diz neste pequeno grupo está exemplificada a unidade a influência unificadora do cristianismo e literalmente ele diz assim homens de muitas terras de distintos passados tinham descoberto o segredo de estarem juntos devido ao que tinham descoberto um segredo Cristo olha essa igreja gente pessoas tão diferentes pessoas de posições sociais tão distintas pessoas de de raças diferentes mas quando passaram a conviver juntos em Cristo quando foram alcançados pela graça de Cristo eles agiam como igreja eles agiam como família eles agiam em unidade foi dali que saíram os primeiros missionários ao mundo Paulo e Barnabé precisamos entender que Cristo nos faz um apesar das nossas diferenças e foi exatamente isso que Paulo escreveu aos Efésios Efésios 2 de 11 a 22 Paulo vai dizer que ao escrever aos Efésios que Deus pegou de ambos os povos de judeus e os gentios e quebrou a barreira de separação nos fez um no verso 14 ele diz assim porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade em Cristo não temos inimigos em Cristo não temos inimizade em Cristo somos um na vida da igreja precisamos pensar no outro precisamos respeitar o outro precisamos cuidar do outro mas acima de tudo precisamos entender que Cristo nos faz um um corpo e como membros desse corpo temos diferenças mas as nossas diferenças não nos separam elas nos fazem juntar e unir para que nas diferenças ajudemos um ao outro somos corpo olhe novamente o capítulo 14 de Romanos versos 19 a 21 assim pois sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua não destruas por causa da comida a obra de Deus na verdade tudo é limpo mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer bom é verso 21 não comer carne nem beber vinho nem fazer outra coisa que leve meu irmão a tropeçar como cristãos precisamos pensar no outro precisamos pensar na unidade da igreja abrir mão daquilo que faz a igreja se dividir abrir mão daquilo que faz o irmão ir contra o outro abrir mão de algo que faça com que a igreja pare de ser una eu devo evitar aquilo que causa divisão é muito fácil de entender somos um corpo então pensa na sua mão se eu fizer assim para você você passar na rua e disser para mim pastor Gilvão e eu fizer assim você entendeu o que? tudo bem mas se você passar por mim na rua e dizer pastor Gilvão e eu fizer assim é muito provável que você vai achar que eu fiz um gesto obsceno é muito provável que ao invés de você se sentir alegre comigo você se sinta triste e talvez ferido o que eu quero dizer com isso? simples nós somos membros do corpo cada membro tem função diferente esse membro pode fazer isso com facilidade mas esse não pode cada parte do nosso corpo tem uma função então entenda isso como cristão eu sou diferente de você eu sou diferente de você mas nós estamos juntos em Cristo Jesus se você olhar 1 Coríntios 12 13 e 14 Paulo fala muito bem sobre isso ele desenvolve muito bem esse pensamento de que somos corpo diferentes mas unidos pela cabeça Cristo Jesus cuidado para você não estar fazendo algo que divida o corpo cuidado para você não estar agindo dizendo ou fazendo algo que jogue o irmão contra o outro cuidado sabe quem é que faz isso? Satanás Satanás eu não sei se você já ouviu a explicação da polícia sobre a tática de muitos grupos de roubo como é que muitos grupos fazem? eles chegam no ambiente num comércio geralmente num grupo de 4 ou 5 e aí dois deles começam a fazer arruaça dentro do comércio começam a fazer bagunça para chamar atenção quando todo mundo se vira para aqueles que estão fazendo bagunça para aqueles que estão fazendo arruaça os outros sorrateiramente vão roubando os itens da loja quando tudo se acalma todo mundo volta a sua normalidade o dono da loja raramente percebe que foi surrupiado que foi roubado por quê? porque todo mundo estava olhando todo mundo estava envolvido com quem estava fazendo bagunça o que que eu quero dizer eu quero dizer não faça essa bagunça no reino de Deus na igreja de Cristo Jesus não faça isso porque só quem lucra é o inimigo ele vai minar o reino sem que a gente perceba ele vai roubar o reino sem que a gente perceba olhe o outro olhe o corpo olhe a igreja não olhe apenas você e sabe como isso é possível? olhando para Cristo sabe como isso é possível? nos submetendo a Cristo Jesus ele é o nosso modelo veja o texto que lemos e o texto diz assim porque também verso 7 Cristo não se agradou a si mesmo ele não se agradou a si mesmo recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus Pai é possível termos unidade na igreja? é possível acolhermos o irmão e recebermos e convivermos com ele mesmo diferente da gente? é possível se olharmos para Cristo se nos submetermos a ele olha o que a Bíblia diz que Cristo fez Filipenses 2 de 5 a 8 diz assim a palavra de Deus a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrado por Cristo Jesus que embora sendo Deus não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo e tornando-se semelhante ao homem e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz veja a palavra de Deus vai dizer que Deus em Cristo Jesus abriu mão de tudo de toda glória não se aferrou não se apegou a sua posição de Deus abriu mão para pensar em mim para pensar em você abriu mão de tudo para olhar para mim olhar para você se o meu Deus se o meu Salvador abriu mão de tudo para olhar para mim como não posso abrir mão de tudo que for necessário para olhar o meu irmão para fazer meu irmão se sentir bem para que a igreja tenha paz e unidade quando Paulo falou sobre esse problema de divisão dos irmãos no capítulo 14 de Romanos versos 7 e 8 ele diz claramente porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si pois se vivemos para o Senhor vivemos e se morremos para o Senhor morremos de sorte que quer vivamos quer morramos somos do Senhor eu sou do Senhor você é do Senhor o Francisco é do Senhor o Javão é do Senhor a Miriam é do Senhor o Pedro é do Senhor somos do Senhor a vida ou na morte não pertencemos a nós mesmos Paulo disse dele não vivo mais eu Cristo vive em mim Pedro disse nós somos fomos comprados por preço não somos de nós mesmos Pedro disse fomos comprados com precioso sangue de Cristo Jesus sabe como a gente vai olhar o outro sabe como a gente vai evitar brigas dissensões e divisões sabe como a gente vai edificar unidade da igreja olhando para Cristo Cristo habitando em nós Cristo dominando as nossas vidas Cristo sendo Senhor dos nossos atos e dos nossos pensamentos Paulo nos ensina que devemos receber e aceitar os outros como Cristo nos aceitou e recebeu você já pensou como foi que Cristo lhe aceitou como foi que ele lhe recebeu você tinha algum mérito você tinha alguma coisa importante que Jesus tivesse necessidade para aceitá-lo os seus pensamentos eram todos iguais aos de Jesus não 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 ele lhe aceitou pela graça foi de graça foi pela graça ele lhe perdoou e fez de você quem você é é hoje então faça o mesmo com o outro irmão invista na vida dele para que ele seja aquele servo não que você deseja não que eu desejo mas que Cristo Jesus deseja não deixe que coisas menores dividam a igreja dividam os irmãos não deixe coisas menores afaste você dos outros distancie você dos outros basta essa pandemia para nos distanciar fisicamente mas não deixe que coisas menores distancie você dos outros irmãos em companheirismo em amor em cuidado aceitem-se uns aos outros recebam-se uns aos outros acolham-se uns aos outros como? faça de Cristo o Senhor da sua vida recebam deixe ele entrar no seu coração deixe ele dominar os seus pensamentos se você fizer isso se você deixar isso acontecer você vai entender que a igreja será una e o meu irmão por mais diferente que seja de mim é meu irmão e estará comigo ao meu lado na caminhada porque estamos caminhando juntos se você quer entregar sua vida a Jesus se você quer colocar Jesus no centro do seu coração no centro da sua vida arrependa-se peça a ele perdão e diga Senhor eu creio que o Senhor morreu na cruz pagou os meus pecados e eu quero te receber eu quero que o Senhor venha ser parte da minha vida porque eu quero ser parte do corpo do Senhor que é a igreja se você fizer isso entre em contato conosco aqui na página do Facebook da nossa igreja no Youtube da nossa igreja no Instagram da nossa igreja você tem todos os nossos contatos fale conosco porque nós queremos ajudá-lo nessa caminhada porque nós estamos olhando você e não apenas a nós mesmos não estamos nesse mundo sozinho nós queremos ir pro céu nós vamos pro céu por promessa de Deus mas queremos que você vá conosco também queremos que você caminhe conosco também porque o céu é o meu destino e o céu deve ser também o seu destino então venha conosco venha com Jesus dê a vida a ele que Deus lhe abençoe obrigado pai por essa noite obrigado pela tua palavra obrigado por aqueles que a ouviram Deus põe fé no coração de cada um e nós que somos corpo igreja família ó Deus não permita que nos dividamos que possamos nos aceitar uns aos outros andar uns com os outros lado a lado na caminhada porque é isso que o Senhor deseja de nós e aqueles que ainda não estão conosco nessa caminhada que se entreguem a Cristo porque ele é o caminho e só ele é o caminho em nome de Jesus amém 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 Amém